Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hazy, estamos aqui para mais um vídeo. Eu falei sobre os jogos que eu mais estou animado para jogar, mas tem aqueles jogos que eu estou com um pé atrás e que eu acho que podem dar bem ruim em 2024. Por mais que tenha os jogos que a gente já olha e eu falo assim, putz, esse jogo está zoado, pode dar ruim, eu não gosto que esses jogos sejam de fato ruins. E muitos deles que estão aqui na lista, eu tenho um pouquinho de dor no coração de imaginar que eles possam ser ruins e trouxe muito pelo contrário. Mas, é o que tudo indica até agora. Então, vamos falar dos jogos aí que eu acho que podem ser ruins e talvez flopar em 2024. Vamos começar com Full Stars. Esse jogo, desenvolvido pela Square Enix, é um jogo como serviço que lembra muito o Splatoon, né? Só que eu vi a galera com o jogo aberto e falou que era bem diferente. Esse jogo, entretanto, você utiliza espuma ali, né? Em coop, pvp e tal. Enfim, é um jogo que, assim, visualmente, é um cheiro legal, ele é agradável. É um jogo que parece ser divertido, mas ele vai naquela vibe de jogos de live service que a gente sabe que, às vezes, podem ser engraçados, podem ser divertidos, tipo Knockout City, mas que, no fim, dão errado. A galera não se interessa. E o que eu vejo com Full Stars acontecer? Primeiro que é um jogo feito pela Square, que, embora tenha até experiência com online como Final Fantasy XIV, esse tipo de online é um tanto diferente pra ela, né? Ela vem tomando decisões bem esquisitas também no tempo aí, em relação a isso. Tem dado bem errado esse tipo de jogo. Mas o que eu acho que pode aí, talvez ainda, acabar mais ainda com esse jogo é se ele vier pago. Até agora, né? Não tem preço, ele tá apenas anunciado ali. Não se sabe se ele é Free-to-Play, não se sabe se ele vai ser pago. E pra mim, tudo indica que vai ser pago, tá? Porque, olhando nos sites, as informações, a gente não acha nenhuma menção a Free-to-Play. O que, né? Se fosse, eu acho que eles já colocariam ali, que é pra chamar atenção. Até agora, não colocaram. A não ser que eles vejam o feedback do beta e falem, pô, vai ter que ser Free-to-Play. Se for Free-to-Play, eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de chance, talvez. Mas eu ainda acho que é um jogo que possa acabar. Mas, se for pago aí, eu acho que vai ser muito difícil esse jogo conseguir vingar. No fim, eu acho que ele pode dar errado. Mas é um jogo que eu acho que eu gostaria que dê certo. Eu curto esse estilo de visual. O estilo de gameplay dele parece bacaninha. É um estilo meio, lembra um pouco um estilo meio coreano ali, de jogos coreanos. É um tipo de visual que me agrada, pelo menos. Tomara que não dê ruim, mas, ao mesmo tempo, tem tudo pra dar, coitado. Vampire The Masquerade Bloodlines 2. O primeiro Vampire The Masquerade, ele por si só já é um flop. Né? Ele é um jogo muito bom. Ele é um daqueles jogos bons, mas que tinha muitos problemas. Tanto problemas de desempenho mesmo do jogo, bugs, etc. Ele era bem pouco polido. Tanto quanto ainda problemas na questão de lançamento, que ele lançou junto com Half-Life e tal. Foi um jogo que foi complicado pra ele, coitado. Tanto que, no início, o Vampire The Masquerade vendeu mal. A Troika, que era a desenvolvedora do jogo, teve seu estúdio fechado por causa dele. E agora, então, né? O jogo foi resgatado ali pela Paradox, né? Que começava o desenvolvimento do segundo jogo, né? Do Bloodlines 2. É um jogo de RPG, de vampiros, com muitas opções, possibilidades, escolhas. É muito incrível o universo desse jogo. Tanto que ele conseguiu status cult ali. Ele foi conseguindo público, as pessoas, pra gostar do jogo com o tempo ali. Tipo, no boca a boca mesmo. Né? É um jogo relativamente datado hoje em dia. Mas, o Bloodlines 2 era legal. A ideia ali, quando o jogo foi lançado, anunciado. E é um jogo que eu quero muito ver. Só que é um jogo, cara, que... Nossa, os Vampires, a série Vampires, o Werewolf lá. Cara, o último Vampires que teve ali, o Masquerade também, né? Que não é da mesma desenvolvedora. Esses jogos parecem que eles são amaldiçoados pra dar errado. Eles sempre tem muitos problemas. E, cara, o Bloodlines 2, eu tenho muito receio também dele. Eu acho que ele pode estar muito ruim. Primeiro, que ele é um jogo muito nichado. E segundo, que é um jogo que tá com muitos problemas. Ele teve ali pessoas que estavam trabalhando, que saíram. E depois, a desenvolvedora trocou, né? Saiu, ficou na mão de outra desenvolvedora. Tá um negócio de trocar a desenvolvedora ali. E esse negócio, cara, é sempre muito problemático, né? Adiamento, já teve dois. Então, assim, é um jogo que tá turbulento, né? Espero que, cara, quando sair... Pô, beleza. Maravilhoso. Mas, por enquanto, pra mim, esse jogo pode dar muito errado. Mas eu tô muito animado pra ver o que vai sair disso aqui, cara. Porque eu curto muito. Outro jogo que dói meu coração levemente... É esse aqui, Stalker 2, cara. Tive a oportunidade de jogar o Stalker 2, né? Na BGS. Eu já trouxe o vídeo aqui comentando da situação e do estado desse jogo. Que eu tenho bastante medo do que pode acontecer com ele. Porque ele tava bem complicado. O Stalker 2 é um jogo de primeira pessoa. E esse jogo, cara, tem uma dificuldade bem legal. Só que, cara, a demo que eu joguei ali dele, né? Ela tava infinitamente bugada. Além de problemas de desempenho, ela tava com muitos problemas de meu boneco atravessar o chão e cutscene e tal. Tava muito esquisito. Quando eu joguei até a demo, né? Eu não tava muito com noção da data. E eu falei, pô, beleza. É um jogo que deve estar bem no pré-alpha. E aí eu vi que ele saía esse ano, cara. Ele tá previsto pro primeiro trimestre, tá? Então pode sair até março. Eu acho que talvez seja adiado. Mas tá previsto. E, cara, isso me preocupou. Porque eu falei, cara, será que os caras vão conseguir arrumar esse jogo até lá? E, assim, é uma situação triste. Porque é um jogo que tem uma legião de fãs muito bacana, assim. A galera gosta bastante. E é um jogo que ele tem motivos de estar desse jeito. Isso que é mais triste. Porque são desenvolvedores ucranianos. Então, cara, assim, é um jogo que tá bem problemático. Eu acho que flopar, talvez ele não possa flopar. Porque eu vi muita gente apoiando o jogo. Querendo apoiar o jogo até financeiramente por causa do estado. Agora, questão de qualidade. Eu acho que ele vai sair bem prejudicado, tá? Espero que isso não aconteça. E, cara, se isso não acontecer, os caras são incríveis. Porque, nesse cenário, os caras conseguir lançar um jogo que fique bom. Bem melhor do que daquilo que eu vi lá na BGS. Os caras são fera mesmo, né? Mas é um jogo que, cara... Felizmente, é um jogo que pode dar bem ruim. Vamos torcer que não, né? É um jogo que eu acho que merece colher bons frutos aí. Mas, é. É complicado. E nós temos um outro jogo aqui, que é o Scream Bones. Esse aqui, cara... É um daqueles jogos que, pelo que eu joguei, ele dificilmente tem salvação, né? Eu joguei horas ali da beta dele que teve, da beta fechada. E é um jogo complicado. Acho que essa é a melhor palavra para Scream Bones. É um jogo bem enjoativo. É um jogo bem repetitivo logo do começo ali, né? Você não tem nada assim que aparenta, de fato, ser uma história minimamente interessante. Você logo no início já é jogado para fazer coisas extremamente repetitivas. E fora que isso decepciona muitos jogadores. O fato que você não tem combate físico, né? Você não pode descer e lutar. Você só desce para fazer as missões e tal. Nas ilhas de forma, tipo, pacífica. Você não pode fazer nada. E só é fechado a batalha naval. Que parece bem simples. Não parece variar muito a partir dali. E customizações de navios. Então, pelo preço que esse jogo é. Se ele fosse um jogo gratuito, talvez ele teria um pouquinho mais de interesse. Não sei. Mas, né? Um jogo caro. Eu acho que esse jogo não tem muita salvação não, meus amigos. Esse jogo aí vai, né? Fora os problemas de desenvolvimento que o jogo tem. Reboots, etc. Que refletem na qualidade final dele. É complicado. E nós temos o nosso fofinho, querido, jogo do Esquadrão Suicida, né? É óbvio. Essa lista aqui não pode faltar ele. É um jogo que eu acho que tem altas chances de dar muito ruim. Pelo que a gente viu ali de gameplay, parece estar bem ali meh. Os personagens parecem estar muito sem graça em questão de combate, habilidade. Parece estar tudo muito genericão ali, né? Sei lá. Pela Rocksteady, que é a desenvolvedora do Batman Arkham, a gente esperava algo um pouco mais trabalhado. Pelo menos no quesito combate, pelo menos no quesito de pensar no planejamento das missões. Parece ser algo muito... grupos de inimigos com missões e você derrota esses grupos e acaba as missões. Me dá essa vibe, né? Talvez a história possa salvar, mas eu não consigo ver futuro. Um futuro promissor, algo muito positivo pra esse game, infelizmente, né? Eu gostaria de quebrar a cara. Eu gostaria que tivesse uma campanha singleplayer muito boa, mas esse focozão dele aí no cooperativo é algo que me pega muito porque é diferente, né? Eu já comentei que é diferente de um jogo singleplayer com elementos de multiplayer co-op ou até um pouquinho, meio a meio, foco no co-op. Pra você ver que esse é um jogo focado no co-op e o singleplayer é um opcional. É basicamente isso, né? Isso é bem triste. Então eu acho que esse jogo, infelizmente, não vai dar bom, não. E, meus queridos, basicamente isso aqui. Deixa aqui nos comentários qual jogo você acha que pode dar ruim esse ano aí. ou flopar, por exemplo. Eu fico por aqui, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau.